Com anos de experiência na venda de produtos em papelaria, a Rosilene dá a dica para encontrar preços sem o reajuste de 30% previsto pela Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. Seria importante que as pessoas buscassem agora a papelaria, porque a gente está trabalhando em cima de preço de estoque, que não foram renovados. Por conta da pandemia, ficaram muitas coisas para vender, que não vendeu totalmente. E com o preço está bom, então agora aproveitar esse momento para retornar e levar coisas boas com preço melhor. Aqui em Goiânia, os aumentos chegaram a 8% quando a gente fala no geral, mas itens específicos como a caixa de lápis de cor grande chegou a 40%. É importante que o consumidor também fique atento às variações de preços. A borrachinha, por exemplo, teve uma grande, 460%, segundo o Procon. Quando a gente vê uma variação muito grande como essa, isso é bom para o consumidor, significa que ele tem um leque de opções. Agora, cabe ao consumidor pesquisar, porque aquele fornecedor que está cobrando mais caro, ele está apostando naquele consumidor que não vai pesquisar, vai comprar na primeira loja e vai levar vantagem em cima de um prejuízo do consumidor. A Rosilene diz que na papelaria que ela trabalha, eles tentam oferecer os melhores preços, mesmo com a elevação do dólar e dos fretes internacionais, por falta de containers. Com o aumento da indústria de plásticos, papéis, papelão, tudo isso envolve o material escolar, tudo isso envolve o material de artes. Antes de começar as pesquisas, a economia se inicia com a atenção à lista de materiais solicitada pela escola. Se tiver dúvida com relação a algum item, questione junto à escola para qual finalidade vai ser. Se for um item que não tem nem nada a ver, não vai influenciar em nada no processo de aprendizado, simplesmente ignore da lista. E vale a pena também entrar em contato com a escola e pedir a relação daqueles materiais que restaram do ano letivo anterior e avaliar a possibilidade de estar reaproveitando. Com certeza vai enxugar a lista que esse ano está pesando muito no bolso do consumidor. Com certeza vai enxugar a lista. Com certeza vai enxugar a lista.